Mas hoje vai além disso. Caramba, que barba é essa, mano? Nossa, mano, essa é a maior gasosa de todas. Mano, que engraçado, né, velho? Os caras pegaram o nome daquele jogo do Minecraft pro filme Hunger Games. O Hunger Games do Minecraft era quase um Battle Royale, velho. Tipo um protótipo. Onde? Eu cozinho você. Se eu cozinho, eu como. Esse fiome é uma crítica ao feudalismo. Pô, pelo menos vão inovar nisso, né, cara? Nossa senhora. Meu amigo, que p*** é essa? O que eu tô vendo, cara? Ela saiu do Alice no Mundo das Maravilhas? Eu nunca vou ter filhos. Uai, a gente pode tentar. É de verdade? É, espero que sim. Esse cara aí é só pão e água, né, mano? Eu ia parecer com você. Ah, não. Mano, a mãe e a filha mais velha são gasosas, cara. Engraçado que ela tem cabelo preto. Esse palha é adotado. Nada ruim vai te acontecer, eu prometo. Cara, quando eu lembro que esse filme, essa franquia, essa saga, né, era modinha na época, mano. Parece um delírio coletivo. É igual aquele divergente, mano. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Nossa, que maquiagem exagerada. Macetaria ela? Pô, depois que tirar essa maquiagem toda, né? Ué, uma criança? Isso pode? Vem, vem aqui. Cara, mano, que doideira. A menina tem uns oito anos. Bom, pelo menos ela vai sair desse tédio, né, mano? Que é viver nesse lugar aí, cara. Oxi, tá doida, mulher? Não, me ofereço. Não pode, é sorteio. Ah, aí é mó injusto, velho. A menina foi sorteada e ela pode sair assim. Vamos dar uma salva de palmas para a nossa primeira voluntária, Katniss Everton. Gente, aplaude. Oxi. Essa galera é meio tapada, né, mano? O nome do rapaz. Nossa, se for o namoradinho dela lá, vai ser muita sacanagem, cara. Bita Melarque. Quem? Quem é esse paspalho, velho? Ah, o cara do ponte para Terabitia. Nossa, ele cresceu, velho. No ponte para Terabitia, ele era um garoto, mano. Ah, um dos meus favoritos. Meu Deus, cara. O entretenimento dos ricos é ver jovens se degladiando até a morte. Ah, olha a brutalidade na televisão, mano. É tipo BBB, só que bom. Primeiro deixa eu acordar, minha lindinha. Essa coisa de mentor. Meu irmão, são oito da manhã, cara. Que p*** é essa? Pode me passar a geleia. Eita miséria. Cara, se fizessem uma versão brasileira de jogos vorazes, a Jade Picon podia fazer a Katniss, né? Elas são meio parecidas. A Katniss é pobre. Minha irmã, ela tá com aparência muito saudável, tá? Pra quem é pobre. E um corpinho muito bonito. Ela tá comendo bem, cara. Tá passando fome, não. Tá dizendo que pobre é feio? Jamais. Apenas desprovida de beleza. Não deve vestir uma fantasia qualquer, não é? A gente, ela não tá nem aí pra isso, né, cara? P***, é o perigo de morrer. Quer saber de fantasia? Primeira carruagem no meu sinal, em 15. Mano, eu não tô tancando a barbinha desse cara, não. Eu duvido que é assim no livro. Olha o Papai Noel. C***, tá pegando fogo. Caralho! Nossa, essa é a skin mais lendária, velho, dos jogos vorazes. Tá pegando fogo. Se eu fosse ela, eu botava a live do Alanzoca aí, Fenestelão. Vão ter tempo de sobra pra isso na arena. Existem quase... Ó, peraí! Mano, eu acho que é a Esther, cara. Tá meio crescida, né? Mas ser rojinho de psicopata, eu reconheço. Todo mundo aí tem menos de 18? Sim. 18 centímetros. Não tenho chance de vencer. Nenhuma. Cara, você é homem, mano. O cara tá se rebaixando. Ou ele tá com medo? Perdi a fome. Tá de sacanagem, meu irmão? Você passa fome, maluco. Só come pão todo dia. Aproveita, Sad Boy. Dá a ponte pra esse garoto ficar feliz. Ah, tem que ser a ponte para ter a bitch, né? Caraca! Ele é esperto, mano. Rue. Ó, o nome da menina é Rue, velho. Que c*** de nome é esse? Pita, não esqueça de mostrar toda a sua força. O nome do cara é puta... É Pita, velho. S. Everdeen. Everdeen? Nossa, que corpo. Tá passando fome não, hein, Katniss. Na moral, velho. Nossa, o pessoal tá cagando pra ela. Mesmo sendo gasosa, velho. Nesse mundo, não importa o corpo que você tenha, mano. O pessoal caga pra você. Só quer saber de entretenimento. Será que tem algum vidro ali, mano? Que protege os caras? Porque ela podia atirar neles, né? Ah, tá de sacanagem. Chamou a atenção dos caras pra isso? Americana bunda. Não. Não é pra tanto também, né, cara? Agora vai, né, Katniss. Eita miséria. E ninguém viu, óbvio, né? Cuidado. Obrigada pela consideração. Você é abusada, hein, menina? Alguém tem que ir lá e puxar a orelha dela, cara. Podem achar que foi um mau comportamento. Mas foi mesmo. Convenhamos que teria sido mais impressionante se ela acertasse a cabeça de alguém, né? Rui. Cara, que cabelo é esse, mano? 10, mano. Tem que ser um 10. Com nota 11. Caralho, meu amigo. Isso é inédito, velho. Caraca, os caras quebraram ainda, mano. Era pra ser até 10. E foi 11. 10 pela habilidade e 1 por ser gasosa. Justo, justo, velho. Caraca, olha esse banquete, mano. Como é que pode, velho? Alguns terem tanto pra comer e outros quase nada. Essa sociedade aí é muito injusta, velho. Eu disse que você fez uma aparição e tanto no desfile dos tributos no outro dia. Conta pra gente como foi. Sei lá, eu... Tava rezando pra não morrer queimada. Gente, vocês estão rindo disso mesmo? Tá de sacanagem. Que pessoal falso. Inclusive, eu tô com elas hoje. Você quer ver? Caraca, ela vai pegar fogo, então? Eita miséria. Rodou a baiana ali, velho. Vai ficar tonta, hein? Eu acho que ganhar não vai me ajudar muito nisso. E por que não? Marga de ser sad boy, mano. Porque ela veio pra cá comigo. Ah... Ah, você tá de sacanagem? E aí, comparsa? Arrebenta ele, na moral. Que quer treinar sozinho, é? Isso. Quebra ele. Ah, deixa, mano. Arrebenta esse maldito. Desculpa ter gritado com você. Iria tanto ver jogos vorazes, mano. Que só tem enrolação. Quero ver o pessoal saltando de paraquedas. Pulando no loot. Tá carregando o mapa. Mano, eu já tô com ódio, velho. Porque a Katniss vai se apaixonar por esse passo palho do Pita. E vai deixar o Gale lá, mano. De mãos abanando. Ache terra alta e procure água. Água é sua melhor amiga. Procura kit médico. Gelo. Pega uma R. Se ela conseguir um K3 e um coletezinho, mano, já tá no lucro. Capitão. Cara, meu irmão, olha a grossura dessa agulha. Caramba. Ela aí tem uns 17 anos. Tem, né? No papel é isso lá. Os caras pensaram assim, ah, mano, ela passa, vai. 17 anos. Ela tem cara de 17. O público vai acreditar, mano. Com certeza. Mano, já corre pra pegar uma arma logo. Olha o tamanho desse mapa. Ah, tá. É quase um lobby ainda. Pô, ia ser bem melhor se eles caíssem de paraquedas, cara. Ou, tipo, pulassem de algum ônibus flutuante. Que grande merda. Vai estar todo mundo junto, cara. Aí, vão se matar rapidão. Olha lá, ó. A partida mal começou e já tem um monte de mortos. Essa é a estéia do demônio, cara. Meu irmão, tem uns caras aí que já estão com umas 5 kills, tá? Eles dão sorte que o No Bruno tá aí. Olha isso, cara. Perderam o entretenimento. Se caísse todo mundo separado, era bem melhor. Agora o negócio é subir em alguma árvore e ficar esperando. Não tinha que ter um gás afunilando eles? Exato, mano. Mas eu acho que tá no começo. Você ia ficar em qual posição aí? Em sexto. Olha esse buraco, mano. Ah, é uma câmera. Que isso, meu filho? Calma. Calma. Apertinho, velho. 13 mortos nas primeiras 8 horas. Parando pra pensar, cara. Se tivesse um reality show assim mesmo, ia ser muito foda. As pessoas não precisavam morrer de verdade, né? Mas... Isso aí era uma kill fácil. Pô, eles podiam tacar uns animais venenosos aí, né, cara? Uns animais selvagens. Caraca, a safe zone é o fogo? Quer dizer, a zona de gás? Caraca, mas aí é meio exagerado, né? Podia ser só um gás mortífero. Nossa senhora, cara. Bom, ela é a garota de fogo, né? Pra ela devia ser de boa isso aí. Faz uma árvore ali. Claro. Como é que é? O cara consegue criar uma árvore? Ele tá no modo deus ali, velho. Tá no criativo mesmo. Era pro Felipe Neto que tá controlando, então. Rapaz, mano. Esse pessoal aí tá achando tão de férias? Vou pegar aí. Tá. Aí vai matar ela. Vou ter que se matar, né? Pega! Esse imbecil, mano. Sobe, quieto! Não para de subir, garoto! Não para de subir. Eu vou cair! Aê, mano, finalmente. Vai! Não é melhor jogar a espada? É abusada. Ela vai ter que descer alguma hora, senão vai morrer de fome. Aí a gente mata. O maluco trocou de lado? Pô, mano, aí é sobreviver ou morrer, né, velho? Às vezes, sua vida não vale salvar a gasosa, cara. Eita, tá caindo ali o loot. Ah, não. É câmera só. Essa esteta com uma cara de psicopata, velho. Eita. Caraca, ela é boa, hein? Caraca, é suprimento mesmo. Deve ser água, eu acho. Caraca, é maneiro, velho. É para passar no queimadinho dela. Uma pomada. É a geléia também de mocotó. Meu irmão, ela vai acabar se picando com essa merda aí, cara. Nossa, ela vai tomar picada, mano. Certeza. Olha lá, ó. Desiste, velho. Desiste. Não vale a pena. Sai daí, mulher descansada. Ela vai morrer para poder serrar o bagulho. Parece tudo de CGI essas peixes, velho. Eita. Cara, tinha que ela ia morrer ali, mano. Caraca, a loira vai morrer? Será que as picadas? Vai roubar o arco. Nossa. Cara, meu amigo. Nossa, eu fiquei com pena da loira agora, mano. Porra, o Katniss matou ela, né? Caraca, essa loirinha era mó macetável, velho. Caraca, tá lagando aqui essa p***, mano. Pingue tá alto. Calma, chat. Ah, não. Um pita já era ruim. Agora, três? Cara, essa espécie de teleguiada aí é o capeta, cara. Tá maluco? Jogar com essa internet aí não dá, não, cara. Porque ela não enxou, eu acho que ela já tá acostumada a levar picada. E aí, Rue? Pô, muita sacanagem. Tem uma criança nesse lugar, velho. Tinha que ser pelo menos 17 mais. Teoricamente, ela e a Jennifer Lawrence têm a mesma idade nesse filme. Bom, teoricamente, né? Essa coisa verde vai fazer muita fumaça, então... Que isso? Não, não, não. Pera aí, eu sou uma c***ira desgraçada. Coisa verde vai fazer muita fumaça. Tinha que ser Katniss e é verdinho, né? Sabia, mano. Não me engana, não. Ah, 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 ah. Ô, cara, que p***? Essa é a princesa da Disney? Pera aí, isso é efeito da maçônia, mano. Não é possível. Olha lá a fumacinha, mano. Os caras não conseguem. Estão fumando uma jamba ali. Em volta daquela pilha de suprimentos. Caraca, é muito suprimento, velho. Daria pra ficar aí uma semana. Eita feta. O cara construiu o suprimento todo, mano. Ô, miséria. Uma salva de palmas pro profissional. É tudo bem. Nossa, ela é muito burrinha, né, cara? Com certeza isso é uma isca, velho. Ah, óbvio, né? Caralho, do Hewie. Caralho. E a Rue vai de base. Adeus, personagem que ninguém liga. Você tem que vencer. Tadinho do Hewie, velho. Caraca, mano. E o Hewie morreu e f*** pra ele, né? É só isso. Caralho, velho. Vem a chuva agora, diabo. O maluco caiu lá e f***, mano. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Você vê como é que o chat se importa com essa personagem aí, ó. Apertar a braba. Caraca, a Cassie é mó chorando, velho. E eu dando risada dela. Na verdade, eu tô dando risada do chat, né? Pegue na minha pomba. Cada áudio é um F. Pronto, descanse em paz. Com todo o respeito do chat. O que eu fico triste, mano, agora, parando pra pensar, é que essa menina tinha uma mãe, né, velho? Uma mãe gasosa. Que isso, cara? Oh! Ah, o pai dela, velho. Caralho. Pô, ele sabia das consequências, né, mano? Não tem o que fazer agora. Meu Deus, ela ainda tá chorando, cara. Gosto de você. Esse dublador é massa, né, velho? Comendo pra c***. As regras que nomeavam somente um vencedor foram suspensas. De agora em diante, dois podem ser declarados... Ah, não, não, não. O c*** será a chance de matar o Pita. E agora vão deixar esse corno vivo pro segundo filme. Oxi! Que isso, cara? O cara teve tempo de fazer essa maquiagem nele? Que merda é essa, cara? Esse maluco é talentoso, hein? É o rambo da maquiagem, ele. Eita, caralho. Gail vai ser corno, mano. Chama aquilo de beijo. Eita, agora vai ser corno completo mesmo. Ela vai ter que beijar o Pita pro público gostar. Eu te dou. É o quê? Por que eu te joguei aquele pão? É o pão do jogo do pão que ele jogou pra ela, velho. Quem conhece a música do Vale? Do Vale? Ah, não, velho. Ai, que caralho. Aí, Gail, tá vendo? Pô, velho, coitado do meu casa Gail, na moral, velho. Ele era um homem de verdade pra Katniss. Agora que eu não te deixo ir embora. Ah, agora você tá com a reação, né, ô espertinho? Mais um, mais um. Nossa, quase. Cara, pertinho ela querendo acertar a flecha. Ô, miséria. Ah, mano, eu tô torcendo pra Esté, eu acho. Rue, 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 BR. Por que você tá enrolando, minha filha? Ué, será que eles eram irmãos? Caramba, matou a Esté, mano. Nossa Senhora, esses dois não tem nada a ver, cara. Por que pariu? Zero química. Você me matou de susto. Cara, ô, moleque, que p*** é essa? Meu Deus, velho. Será que ele deu um chá de p*** pra ela nessa noite aí na caverna? Tô gostando desse loirinho aí, velho. Mano, acerta a cabeça dele e o c*** caiu. Aí. Aí, isso, p***. O Pita vai se sacrificar, eu sabia, mano, graças a Deus. Que bom que o roteiro foi corajoso depois, velho, no final. Roteiro vagabundo. Não tiveram coragem de matar o Pita do Ei Nerd, velho. Ah, o gay e o corno. Caramba, que tristeza, velho. Sai daí, Pita, seu anão. Por que rindo o corno se ele é a vítima? Porque a sociedade é injusta, cara. A gente gosta de rir da desgraça dos outros. A gente gosta de rir da desgraça dos outros.